MULHER 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 Saiba a mão forte e grande que tu és MULHER MULHER Saiba a mão forte e grande que tu és Tem milhares de formas, em pena de dor Dezenas de sonhos em seu coração É forte guerreira, uma linda mulher Você pode vencer, ser o que quiser Tem milhares de formas, em pena de dor Dezenas de sonhos em seu coração É forte guerreira, uma linda mulher Você pode vencer, ser o que quiser Dezenas de sonhos em seu coração Elוה MULHER 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 IR MULHER MULHER Obrigado.